Olá, muito boa tarde para você. Polícia Federal prende 38 foragidos do 8 de janeiro e busca outros 170 em nova fase da Operação Lesa Pátria. Toffoli mantém multas a Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli por publicação contra Lula. Guerra no leste europeu, Ucrânia volta a ser bombardeada pela Rússia hoje de manhã. Eu sou Alexandre Leal, o JP Agora está começando. Oferecimento Uniub, vestibular bolsa 100%. Inscrições gratuitas em uniub.br. Vencer Uniuber. Polícia Federal realiza hoje uma mega-operação com o objetivo de capturar foragidos da Operação Lesa Pátria, que apura os episódios ocorridos em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O repórter Rafael Ribeiro tem as informações. Boa tarde, Rafa. Olha, boa tarde para você e a todos que acompanham o JP Agora. Pois é, a Polícia Federal informou que outras 38 pessoas já foram presas. Os alvos foram investigados e condenados pelos atos de vandalismo praticados na Praça dos Três Poderes. Os mandados de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal são cumpridos em 18 estados e no Distrito Federal. E ao longo de 27 fases da Operação Lesa Pátria, que é permanente, realizou centenas de prisões de pessoas envolvidas nos atos extremistas. Ainda de acordo com informações que foram repassadas pela Polícia Federal, a corporação ainda busca por outras 170 pessoas. Leal, volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, manteve multas aplicadas à deputada federal Carla Zambelli e ao senador Flávio Bolsonaro por publicarem um vídeo associando o presidente Luiz Inácio, Lula da Silva e o PT a um suposto devio de verba pública. A repórter Gabriela Francis com as informações com a gente agora. Boa tarde, Gabi. Oi, Leal. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Os parlamentares terão que pagar os valores de R$ 30 mil e R$ 15 mil, respectivamente. O vídeo foi compartilhado em 2022 e afirmava que o presidente teria cometido atos de corrupção e crimes financeiros. As defesas de Zambelli e Flávio justificaram que as publicações foram críticas aos governos petistas e não divulgação de informações falsas. A deputada e o senador alegaram liberdade de expressão e disseram que estavam criticando os mandatos de Lula durante os anos 2000. Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde. A Rússia voltou a bombardear o crânio, alvo de hoje, via a cidade de Kersom, um importante polo portuário do país. As imagens que circulam pelas redes sociais mostram diversos lugares tomados pelo fogo. Segundo as autoridades ucranianas, cinco áreas foram atacadas danificando residências, além de um hipermercado e um estacionamento. Ainda não há relatos de vítimas. Mais de 61 mil famílias do Rio Grande do Sul recebem o auxílio reconstrução hoje. Débora Pérez agora com a gente. Boa tarde, Débora. Olá, uma excelente tarde a você e a todos que nos acompanham no JP Agora. As famílias desalojadas e desabrigadas de 369 municípios do Rio Grande do Sul podem receber o benefício. O valor de R$ 5.100 será pago em uma única parcela pelo governo federal, limitada a um recebimento por família afetada pelas cheias. A ajuda financeira servirá para a compra de imóveis, eletrodomésticos e utensílios que as famílias perderam por conta das enchentes. Após a confirmação das informações pelo cidadão, os dados da família beneficiada serão enviados à Caixa Econômica Federal para conferência e pagamento em 48 horas, na conta do responsável familiar cadastrado. O número de famílias beneficiadas chega a 99.800. É com você, Léo. Muito obrigado, Débora. Bom trabalho para você. Termina aqui esta edição do JP Agora, mas você sabe, eu volto às 3h25 da tarde com mais informações. Eu te vejo. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.